Meus amigos, o déficit da Previdência diminuiu o poder de investimento do governo do Estado e melhorar a infraestrutura é uma necessidade para manter a competitividade das empresas no nosso Estado catarinense. E esse é um dos assuntos da entrevista exclusiva com o presidente da Assembleia Legislativa que você confere agora aqui no Balanço Geral, no trabalho de Eduardo Cristófoli. Põe no ar. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos do Oeste de Santa Catarina. Bom, a representatividade do Oeste cresceu com a ascensão do deputado Mauro de Nadal, do MDB, à presidência da Assembleia Legislativa e é exatamente sobre as queixas e reivindicações do Oeste que a gente conversa com o presidente. Muito obrigado por nos atender. Presidente, eu começo lhe questionando em relação à novela da BR-163. A gente tem o trecho de Edmilio Cerqueira, São Miguel do Oeste, que era para ter ficado pronto em 2015, a obra ficou abandonada durante muito tempo, agora está recomeçando, e o outro trecho de São Miguel do Oeste, a Itaperanga, que era para ter sido federalizado, não aconteceu e também necessita de obras. E aí, a gente tem alguma solução rápida para isso? Olha, na verdade, nós estamos há muitos e muitos anos cobrando do governo federal investimentos nessas rodovias. O primeiro trecho, que é o trecho de São Miguel do Oeste até Edmilio Cerqueira, é um trecho que está, todo ele, sob a responsabilidade do governo federal, que ainda deflagrou um processo ditatório, me lembro do tempo que era prefeito, ainda lá do município de Cunhaporã, nós falávamos sobre a 163, trecho de São Miguel do Oeste até Edmilio Cerqueira. Para este trecho, Santa Catarina está inovando, está fazendo história a nível de federação. Santa Catarina vai destinar 100 milhões de reais ao DENIT, ao governo federal, para que esta obra saia do papel e se torne realidade, porque hoje a rodovia não oferece condições sequer para as pessoas transitarem a pé, muito menos de veículo ou caminhões. Esta rodovia, segundo informações do próprio DENIT aqui de Santa Catarina, ela será uma rodovia toda construída em concreto armado, então será algo também inovador em rodovias federais, principalmente na região nossa do Oeste catarinense. Agora, o trecho que compreende São Miguel do Oeste até Itapiranga, este trecho já estava, todo ele, já à disposição do governo federal para federalização. Tudo o que dependia do governo catarinense foi feito, até mesmo o inventário, mas o governo sinaliza a dificuldade financeira para fazer estas obras em Santa Catarina e aí, neste momento, com essa dificuldade financeira, ele deixa de receber como uma rodovia federal e aí fica para quem é a responsabilidade da manutenção. Nós fizemos uma reunião, bancada do Oeste e prefeitos da região da Meosque e estamos agora numa ampla discussão para agilizarmos o processo de recuperação, dada a sinalização positiva do governo do Estado, nós precisamos do projeto de engenharia. Se fizermos pelo Estado, o projeto demora muito e a população já não aguenta mais, então nós precisamos agilidade. E aí entra a parceria dos prefeitos para elaborarem este projeto de uma forma mais rápida e ainda neste ano nós conseguimos, então, fazer a licitação para a recuperação deste trecho que também está sendo aguardado por muitos e muitos anos. Deputado, outros recursos aprovados aqui pela Casa foi a liberação de R$ 100 milhões para investir no combate à estiagem e também os recursos para garantir o benefício do SC Mais Renda, que são três parcelas de R$ 300. Qual a análise que o senhor faz em relação a essas aprovações? Esta ajuda do governo do Estado, ela tem por objetivo levar este recurso financeiro justamente a estas famílias que não estão sendo contempladas pelo suporte concedido pelo governo federal. Então, é um grande passo que Santa Catarina dá no sentido de ajudar os catarinenses que necessitam neste momento de pandemia. E o outro são os R$ 100 milhões para a estiagem. Nós, desde que me conheço por gente, nós estamos lá na nossa região, no Oeste Catarinense, enfrentando estiagem. São raríssimos os anos que nós não estamos enfrentando estiagem. O que nós precisamos, e eu tenho defendido isso junto à bancada do Oeste e junto ao governo do Estado de Santa Catarina, nós precisamos ter uma política de investimento a médio e longo prazo, porque não pode ser caracterizado como uma despesa, mas sim como um investimento para resolvermos definitivamente o problema. Porque senão, todo ano, os deputados estão correndo atrás de medidas paliativas para auxiliar os nossos agricultores e os nossos prefeitos. R$ 70 milhões serão destinados para nós atendermos diretamente a questão água nas propriedades e R$ 30 milhões para a proteção de fontes, de nascentes, de riachos importantes para abastecimento de água. Então, é um grande recurso, mas nós precisamos ir além destes R$ 100 milhões, porque hoje todos têm despesa dentro da cadeia no momento deste age. O agricultor gasta recurso, os municípios gastam, o Estado gasta e a agroindústria perde, porque o grande, o forte da nossa economia de Santa Catarina, o oeste catarinense, é a agroindústria. Presidente, superado os processos de impeachment, começou mesmo um novo governo em Santa Catarina e essa nova postura de Carlos Moisés é que tem motivado as aprovações até por unanimidade dentro da Casa Legislativa? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa nova postura, ou seja, esse novo formato que o governo Moisés dá ao seu governo desde o início deste ano, reanima todos os pares aqui da Casa e também dá mais esperança ao catarinense. Essa forma direta de diálogo e de bons encaminhamentos, permitindo com que o parlamento possa discutir junto ao governo do Estado a essência dos projetos que são importantes para desenvolver o Estado de Santa Catarina é algo que está nos dando esta segurança de que teremos, de agora para frente, um excelente mandato, um mandato de boas entregas aos catarinenses, um mandato que possa valorizar ainda mais o bem maior que nós temos em Santa Catarina, que é a nossa gente. Presidente, muito obrigado pela entrevista, obrigado por nos atender, sucesso aí à frente da Alesc e tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço e obrigado por essa oportunidade maravilhosa de conversar com os catarinenses. Voltamos ao estúdio com você, Eduardo. Obrigado. Obrigado.